Salve Rapa, meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje aqui na Vila faremos um treino diferenciado de bandeja, com foco em filtração, para que você possa infiltrar em cima de qualquer jogador. E se não for inscrito no canal, peço que se inscreva para ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos até o final do ano. Siga a gente também no nosso Instagram, onde eu posto conteúdo de basquete, de humor, e também faço algumas enquetes para os vídeos aqui do canal. E para ajudar a gente nesse treino diferenciado, estou aqui com o meu mano Wesley. Tá de boa, mano? Suave. Então é isso. Então demorou, rapaziada, depois da vinheta vamos começar os treinos. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, já sabe que antes de iniciar qualquer treino, a gente sempre começa os exercícios com foco no treino do dia. No caso hoje, finalização. Você vai fazer o seguinte. Debaixo do garrafão, você vai dar duas passadas sem dar o kick, e vai finalizar batendo na tabela. Demonstra aí, Wesley, para nós. Sempre trocando a sua mão, ou seja, lado direito, lado esquerdo. E sempre prestando atenção na sua passada. Esse exercício vai te ajudar muito na sua bandeja reversa, vai te dar um recurso extra ali debaixo da tabela. E se assim como eu, você gosta de jogar ali na armação e raramente vai para debaixo da tabela, isso vai te dar uma intimidade muito maior na hora de finalizar. Uma dica muito interessante é você fazer a bola girar com efeito na tabela, e isso vai aumentar a probabilidade dela entrar. Essa dica eu vi no canal do Vitão, do Basquete para a Vida, eu vou deixar o link na descrição. Esse exercício você pode fazer em torno de 5 a 10 vezes, contando só o acerto, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É um ótimo exercício, como eu mencionei no começo do vídeo, para te dar uma intimidade ali debaixo do garrafão, melhora a sua reversa e te dar um recurso a mais ali na hora do jogo. O segundo exercício é um pouquinho mais complexo, a gente vai trabalhar o kick de bola em direção à cesta, a proteção ou a pega do rebote e a finalização. E como faremos esse exercício? Vai usar duas bolas na linha de 3, você vai em direção mais ou menos até aqui perto do garrafão, vai segurar uma bola, vai finalizar e a segunda bola você vai fazer o rebote. Vou explicar isso um pouco melhor, eu não na verdade, quem vai explicar isso é o Wesley um pouco melhor na prática. Vamos lá! E aí você faz o lado direito e do lado esquerdo. Outra dica interessante sobre esse exercício é o seguinte, quando você ficar com a bola, que seria o rebote, da pega do rebote, você finta ou dá no máximo um kick e finaliza geralmente do lado oposto. Esse exercício vai te ajudar no seu kick de bola, na sua proteção durante a cesta e no seu trabalho de pivô debaixo do garrafão. O terceiro exercício vai trabalhar o nosso lado cognitivo, ou seja, nossos reflexos e nossas tomadas de decisões. E como vai ser o treino? Imagina que você acabou de cortar o seu marcador e está indo em direção à cesta, e o pivô acaba de fechar aqui o garrafão, e aí você tem que cortar ele. Ao invés de parar o contra-ataque, você vai ver onde ele está se posicionando e vai jogar do lado oposto. A gente vai demonstrar isso na prática. E como vai funcionar o treino? Eu vou me posicionar aqui como se eu fosse pivô, ele vai fazer o corte no marcador dele e vai vir em direção à cesta. E quando ele estiver se aproximando mais ou menos aqui da linha do livre, eu vou levantar uma mão. Essa mão ele tem que passar por baixo. O interessante é você não passar muito devagar, demonstrar antes do drible, e nem muito em cima. Mais ou menos nesse espaço aqui, para que ele possa ter uma tomada de decisão. Vamos demonstrar na prática. Vamos lá. Boa. Uma coisa interessante nesse treino, uma dica na verdade, para você que vai se posicionar aqui, é você levantar a mão, geralmente o oposto é que ele está vindo. Ou seja, se ele está vindo com a mão direita, você levanta o braço esquerdo, para forçar ele a fazer o corte. Se está gostando do vídeo até aqui, eu peço que deixe um like para fortalecer no crescimento do canal, e para o que o YouTube entenda que gostou do nosso conteúdo e possa compartilhar com mais fãs de basquete. O último exercício será com o contato, para você ir se acostumando a receber o contato durante a finalização. Imaginando sempre uma situação de jogo, você vai fazendo dribles em qualquer ponto da quadra, e vai receber esses contatos. Como eu mencionei, você vai se posicionar em vários pontos da quadra, e vai ficar uma pessoa fazendo o contato durante a sua finalização. A gente vai fazer só um take, só de um lado aqui direito, para demonstrar melhor. Então faz o drible. Uma dica interessante sobre esse treino é o seguinte, você que vai fazer o contato, de preferência use a bola e não a mão, e sempre faça o contato no ombro do jogador. Ah, o bichão é bravo, caralho, pelo lado esquerdo não tem como errar não. Se estiver ficando muito fácil, você pode colocar mais de um toque, por exemplo, uns dois toques na hora da finalização, um no ombro e outro nas costas. Vou demonstrar aqui, vamos lá. Vem para o lado direito. Ah, pô, bicho, é um bruto. Quase furou a bola agora nesse take. Então é isso, rapa. Esse é mais um treino que acontece aqui na Vila. Se gostou do vídeo, peço que deixe o like, para o YouTube entender que gostou do nosso conteúdo e possa compartilhar com mais pessoas. Se inscreve no canal para ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos até o final do ano. E compartilha com seus amigos. Mano, só agradece por ajudar o treino. Valeu o convite, cachorro. É, nóis. E obrigado por achar o vídeo até aqui. E falou. Caralho, foi rapidão, tio. No salve, rapaziada, o bagulho já estava travando.